Aqui não tem nada, é a parte vazia deste mundo. Ela só fez o que sabia que ia impressionar você. Mas por quê? Por que é que ela me quer? Ela quer alguma coisa para amar. Eu acho, alguma coisa que não seja ela. E falar da formosura que o teu sorriso traz. E que mesmo sem ouvir tua voz, eu penso em nós. Se você faz a ar o bem em mim, não dá pra esconder o quanto eu tô. E aí Eu não sou um nível, sou um ricochito. Mas tenho todos os que têm delitos. Que me põe na na, só que me derrito. É o malojo que me manda maloquito. Tá loquito. Tá loco e pimpea ou pimpea na ti. Eu lo sha a mi lado, teints digam que nasci. Tá loco, tá loco, tá loco, tá loco, tá loco, tá loco Teointas digam que nasci. Tá loco e primo, tá loco. Porra para, poner la mano Asmojeje se me acabou a canção Sigan vendo Resultado test 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 Um dia, I will stop falling in line with you Um dia, I will stop falling in line with you